Atualmente, vivemos um momento de ascensão tecnológica imenso no mundo em que vivemos, onde basicamente tudo pode ser feito de forma que se envolva a tecnologia. Não vivemos mais sem a tecnologia. Diante dessa realidade, todas as profissões e áreas do conhecimento precisam se adequar e se adaptar aos novos moldes que o mundo midiático e tecnológico nos impõe. Pois bem, em comemoração aos 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CBCE, foi lançada uma coletânea de livros dos mais variados assuntos sobre a área de educação física. Dentro desses livros, destaco o livro Comunicação em Mídia, Histórias, Tensões e Perspectivas. Dentro desse livro, destaco também o capítulo escrito por Gilson Cruz Jr., intitulado Humano Demasiado Pós-Humano, do Abandono da Carne às Mestiçagens Tecnocorporais. Gilson, por sua vez, busca trazer em seu capítulo questões não muito abordadas dentro da área de educação física, propondo, como ele próprio cita, questões complexas e alternativas envolvendo a relevância da tecnologia na vida humana. Para representar suas teses, Gilson busca trabalhar e debater dentro de duas correntes de pensamento, o pós- e o transumanismo. Dentro dessas linhas pensantes, é possível perceber o quanto o ser humano se moldou através do tempo e se molda atualmente, assim como também a grande, a imensa descaracterização humana pós-evoluções tecnológicas. A tecnologia mudou o ser humano como ele era e hoje transformou em um ser completamente distinto dos antepassados, pois assim é a evolução. O ser, ele não nasce humano, mas ele se torna humano a partir de suas vivências. Vivências essas que atualmente envolvem de forma extremamente direta o corpo e a tecnologia, mudando hábitos e formas de vida. Fato é que a tecnologia hoje se torna cada vez mais importante e íntima da vida humana, moldando todas as formas de agir, pensar e viver. Atualmente, novos conceitos e condições de vida são pregados, mas quem poderá garantir que daqui a algum tempo não seja mais necessário? Pois bem, ninguém é capaz de prever, pois o corpo e a tecnologia nunca irão parar de evoluir, assim como a relação inexplicável que há entre elas atualmente. Obrigado. Obrigado.